Acho que eu peguei o Agrippi. Voltou com a peste. Bom, o nosso avião vai partir às nove. Acha que vai estar melhor até lá? Vou, porque eu vou estar morta. Sheldon, escuta, a Penny está muito doente. Ela não vai poder ir para a Suíça, então... Se ainda estiver interessado, você é bem-vindo. Ótimo. Vou fazer as malas. Só um minuto. Ai, olha ali os cholermos. Toma sua sopinha. De galinha? É. Com estrelinhas? É. Aquecida a 100 graus Celsius? Por que não derrama no seu colo e aí você me diz? Não precisa ser má. Eu estou doente. Eu também estou. Não é problema meu. Ainda não entendo como isso foi acontecer. Eu sou muito cauteloso com a minha higiene. Desinfeto minhas mãos regularmente e tenho como regra evitar contato com outras pessoas. Eu não sei o que te dizer, Sheldon. Ai, Penny, obrigado. Não entendi que... Foi você. Eu toquei você. Feliz dia dos taburados. Ai, por Chiva, olha só esse quarto. Champagne. Moças. Chocolatinhos. Esse é o melhor dia dos namorados da minha vida. É, eu tinha me esquecido disso. Mas eu nunca vou esquecer. Direção de dublagem da Ed Castro. Com a participação de Manolo Rei, José Leonardo, Fergio Cantu, Gustavo Nader, Fernanda Fernandes. E aí E aí E aí E aí E aí E aí